Iguaçuano com amor bate no peito, quero avançar com o Borne, eu o meu prefeito. Iguaçuano com amor bate no peito, quero avançar com o Borne, eu o meu prefeito. É homem sério, trabalhador, quero que, quero que, quero que, quero que. O compromisso de um governante preparado e que pensa nas pessoas pode ser medido quando suas ações são reconhecidas pela população, que é a única realmente interessada. E a população reconhece o trabalho de Borne, os idosos de Nova Iguaçu usufruem do respeito e do carinho que Borne tem pelas pessoas, que muitas vezes são esquecidas pela sociedade. No espaço da terceira idade, o nosso smut criado por Borne em 2003, nossos idosos têm a colhida de referência, praticam diversas atividades, cuidando da mente e do corpo e mantém a chama da vida acesa e forte. Essa conduta deixa claro que Borne tem a vida das pessoas como prioridade. Respeitar o passado é garantia de que respeitamos o presente. Dar atenção às pessoas que construíram a nossa cidade é obrigação de qualquer gestor. Quando construímos aqui o smut, foi pensando nisso, manter inseridos na sociedade aquele que muitas vezes espera um reconhecimento e consideração. Aqui, nossos idosos recebem os cuidados necessários e acompanhamento profissional para que possam praticar esportes, manter o corpo e a mente ativos e viver a melhor idade. Nos próximos dias, estaremos inaugurando um centro de convivência como este, lá no Jardim Paraíso, a 30 quilômetros do centro da nossa cidade. Meu plano para os próximos quatro anos é levar a excelência desse atendimento para vários bairros da nossa periferia. A clínica da família fez muita diferença na minha vida, né? Porque quando o meu filho nasceu, eu tinha muito problema em relação de levar ele ao médico. A clínica da família não existia, né? Aí, tudo era mais difícil para mim. Meu filho passava mal, eu tinha que levar ele para algum lugar. Então, eu tinha que cuidar dele dentro de casa mesmo, eu tinha que pedir ajuda dos vizinhos, eu ficava incômodo para mim, entendeu? Porque eu não tinha carro, tipo assim. Aí, eu tinha que pedir um vizinho para poder estar levando, a minha filha também. Então, eu tinha que ter esse cuidado, entendeu? Para cuidar dentro de casa. Agora, com a clínica da família aqui no nosso bairro, ficou tudo muito mais fácil. Com essa coisa da clínica da família aqui perto da gente, está tudo mais fácil. Foi muito mais cômodo para mim ir aqui na clínica da família perto da minha casa do que ter que ir para outro bairro. Agora, eu acho que mudou a vida de praticamente todas as mães daqui do bairro. Mudou, porque a clínica da família veio para fazer a diferença no nosso bairro. A gente é muito agradecido a ele. A gente confia muito no Bornier. Bornier, sempre mudando para melhor a vida das pessoas. Através do programa Nova Saúde Iguaçu, nós criamos as clínicas da família. São 35 implementadas nos últimos 3 anos. E 5 delas funcionam 24 horas por dia. Como esta aqui em Vila de Cava, bem distante do centro da nossa cidade. Isso faz com que a gente consiga organizar todo o sistema de saúde da nossa cidade. E cuidar melhor das pessoas. As pessoas que mais precisam. Tomara que você nunca precise de uma urgência médica. Mas se precisar, pode contar com as clínicas da família do nosso município. A mudança já começou. Agora vai avançar mais. Bornier 15, Prefeito.